896 não, é 896 não, é 896 não, 896 eu tô com essa fila aqui, papai eu tô com essa fila 875 e aí eu tô com essa fila e aí eu tô com essa fila e aí eu vou olhar pela casa de sete eu posso fazer 798 aqui 798 eu posso fazer eu posso fazer 798 eu posso fazer 798 anos que não, pode fazer, 798. Vou te dar uma dica, para quem tem dificuldade de fazer oito, faz uma bolinha em cima e uma bolinha calada em cima, tá bom? Não, não, não. Eu já vou te dar. Agora eu vou te dar uma dica, vamos lá no ver. 789, 789, só comigo. Aí, nós fazendo 798 pra 15. Não posso fazer mais na casa de 700, que já passou com os dois. Agora vamos no 800. 878. Mas em 38, vamos jogar Tom. O próximo estrela é Yellow, o Acarelo. Yellow, repete pratinho. Amarelo. Eu sei que você só fala amarelo, porque se eu falar amarelo é lindo. Yellow.